Tem uma pergunta aqui, uma das perguntas que mais fizeram, que antes você era muito colada com a Marcela Fetter, com a Tati, com a Mari Gonzalez, com todas essas meninas, e hoje você não anda mais com ela, não está mais com ela. Mas, porque assim, gente, naturalmente, né, eu estou num outro relacionamento que não tem a ver com a turma, e tipo, não é que é uma coisa que, ai, eu não ando mais, mas é que a vida, às vezes, naturalmente, afasta, mas a gente não brigou nada. Eu sempre falo com a Marcela Fetter, com a Bárbara, com a Tati, amo elas, com a Gabi Salles, com todas, mas assim, de fato, a gente não anda mais juntas por uma questão natural da vida. Se eu tivesse hoje namorando um cara que fosse amigo da turma, ok, mas é que, assim, também eles são amigos do Erasmo, né, então assim, eu que saí, entendeu? Mas não que eu briguei, simplesmente faz parte da vida, e foi seguindo a sua vida para outro caminho. Nunca teve briga, nada disso, e eu amo elas todas. Mas a galera acha que para ser amigo tem que viver todo dia dentro da sua casa, não é assim? Exato, não, gente, e assim, eu acho que a vida de todo mundo tem fases, aí, como a gente, né, tem a vida exposta, acham estranho que você, ai, que você não anda mais, mas assim, acontece, naturalmente, às vezes, são fases. Deixa eu ver outra aqui, porque geralmente, as perguntas são mais ou menos o que a gente já falou durante o podcast. Ah, por que mudar de nome apenas para a Gabi, Gabriela? Gabriela, ah, porque assim, primeiro que o Pugliese é do meu ex-marido, né, e eu estou com um outro cara, com um filho, então assim, já deu, entendeu? Eu fiquei conhecida com o Pugliese, porque coincidiu de na mesma fase que eu casei, eu fiquei conhecida, então, naturalmente, o Pugliese foi o nome que ficou famoso, e eu não tirei depois. E aí, a vida passa, e as fases vêm, eu acho que era a hora, já, deu, tipo, eu falava, não, cara, eu sou... E o... O arroba é ótimo, eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela, eu sempre fui, então assim, é isso, entendeu? Mas foi uma questão de fase de vida, assim, tipo, nada, não, agora, nada, foi porque eu acho que eu senti vontade, assim, de, sabe, de dar um refresh, assim, na vida. Quem são as pessoas que te inspiram? Nossa, que difícil, porque, nossa, ontem, coincidentemente, eu fui no podcast da Fabi Justus e me perguntaram a mesma coisa, e eu falei que, pergunta simples, mas que difícil, é muito difícil, porque as pessoas, no geral, me inspiram, sabe? É, eu tenho pessoas que eu convivo que me inspiram de formas diferentes, tipo, o Túlio me inspira por ele ser tão de verdade no mundo, com tanta gente falsa, minha mãe me inspira da força dela, tipo, sabe, hoje, que eu sou mãe, eu fico vendo, cara, ela, com 27, já tinha 3, meio que dando conta de tudo, tipo, veio pra São Paulo, ela com 22, eu com 2 anos, tipo, assim, uma criança, mãe, mas eu vejo, eu hoje com 37, é um perrengue, então, assim, ela me inspira, minhas funcionárias da minha casa me inspiram muito por razões diferentes, porque são pessoas muito alegres, mesmo quando estão com dificuldade, sabe? Então, assim, esse tipo de gente, a Jami, que trabalha comigo há muitos anos, ela me inspira demais, porque ela é uma pessoa, assim, que ela sempre tá alegre pra cima, mesmo nos dias que, tipo, sabe, que cara, dá errado tudo, quando ela passou por uma fase muito delicada na vida, ela teve uma doença rara, enfim, ela quase morreu mesmo, então, assim, ela é uma sobrevivente, ela me inspira muito, assim, diariamente, eu gosto muito das pessoas que são felizes, sabe? Que conseguem sempre ver o copo meio cheio, e tem muita gente que me inspira, não tem uma pessoa, assim, vocês me inspiram, de alguma forma, entendeu? As mulheres me inspiram muito, eu acho a gente, tipo, muito foda, assim. É. E sobreviver nesse mundo machista. Sobreviventes, assim, sabe, de, tipo, assim, é uma história nossa muito antiga, assim, a gente é sobrevivente nessa sociedade. Então, a gente, tipo, assim, as mulheres, de fato, me inspiram, a maioria delas, né? Quem é a Gabriela de hoje em dia? Ah, eu acho que eu sou uma mulher mais calma, assim. Menos ansiosa, menos aflita, assim, com as coisas. Mais feliz, assim, eu sempre fui muito feliz, mas é uma felicidade diferente, é como se fosse, tipo, assim, sabe, assim, um estado pleno, assim, sabe? É óbvio que, assim, eu tenho minhas fases, meus altos e baixos, tem dias que as coisas não dão certo, tal, mas, assim, hoje em dia eu meio que entendi o porquê de todas as fases minhas, assim, do porquê ter acontecido tudo, assim, tantas coisas, tantas pessoas que passaram pela minha vida e que não foram nada, mas que me trouxeram até aqui de uma forma. Então, eu me vejo muito mais segura de quem eu sou, tipo, sem ter que me provar pra ninguém, sabe? Porque eu acho que quando a gente, sei lá, é mais nova, mais insegura, a gente precisa muito da aprovação dos outros, ainda mais na internet, né? E hoje eu me vejo, assim, tipo, não tô nem aí se acham que eu sou chato, tipo, assim, eu não tô nem aí. Eu sei quem eu sou já e, tipo, basta isso, sabe? Eu não tenho mais essa necessidade que eu já tive há muitos anos de ter que ficar me provando o tempo todo. Não, gente, mas eu sou legal, cara, mas eu sou boa, eu sou boa. Tipo, assim, ai, quer achar que eu sou? Ah, acho, não sei o que, tipo, assim. Então, é um alívio na alma, assim, sabe? Quando você, tipo, se desfaz da pressão das pessoas, é muito bom. Então, hoje eu me vejo numa fase muito, assim, tipo, confortável com quem eu sou e satisfeita, sabe assim?